Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tirar do coração É impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas E às vezes digo Que te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Enlouqueci Calar Calar meu coração Eu te amo 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 Eu te amo